A volta para casa está bem próxima de acontecer. As cerca de 14 famílias desabrigadas que hoje estão no ginásio poliesportivo do bairro da Conceição vivem essa expectativa depois da constatação da diminuição do nível do Rio Doce, cujas águas invadiram residências, principalmente no bairro Olaria. Nessas imagens aéreas sobre a região, é possível ver que a situação está se normalizando. Vem da Secretaria de Segurança e Cidadania do município a informação, dando conta de que a decisão de liberar as famílias vai ser tomada ainda hoje. A régua de medição mostra nível do Rio abaixo da cota de inundação, em 3 metros e 10 centímetros. Preliminarmente que vai ter condições nas próximas horas de retornar de seus lábios, porque o nosso pessoal já esteve lá ontem, viram que havia possibilidade, mas agora precisamos do laudo final que a Defesa Civil está fazendo. Todos os locais, onde foram deslocados as famílias, para que eles retornem com segurança aos seus lares. Edival explica que a todo momento, técnicos da usina de Mascarenhas vêm mantendo o município informado sobre a vazão por metros cúbicos do rio. Como a intensidade das chuvas diminuiu em Minas Gerais, a água que chega no Rio Doce, em Linhares, já apresenta um volume bem menor. Quando a usina de Mascarenhas solta água, dentro de 12 horas é o percurso da água chegar até Linhares. Por exemplo, na quinta, sexta-feira e sábado, passou, eles estavam soltando em torno de 4.800 metros cúbicos por segundo, para você ver a quanta de água. E agora eles estão na base de 2.080 a 2.170 metros cúbicos. Isso daí nos tranquiliza, porque essa água sendo solta não nos traz problema. Nesse ginásio poliesportivo, a expectativa agora é de volta para casa. Aqui existem diversas histórias de vários moradores, principalmente do bairro Olaria. Histórias, inclusive, de pessoas que já vieram para cá pelo menos três vezes quando o Rio Doce apresenta a sua cheia. Caso de Dona Arlete, que veio para o mesmo ginásio três vezes nos últimos quatro anos. Difícil, porque tem que largar tudo, não trouxe as coisas todas, porque não deu. E ficou quase tudo para lá, para cima, o que fica estraga tudo também lá. Eu já pensei em sair de lá. Mas aí quando acaba a enchente, a gente esquece daquilo e fica no mesmo lugar. Sempre, que é meu lá, no lugarzinho fica difícil de vender também.